Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro Nunca mais tristeza e dor Nunca mais Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro Nunca mais tristeza e dor Nunca mais Criei o grande rio da vida E claro como um cristal Verei a face do meu Mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo, enfim Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo, enfim As nações Andarão com a sua luz E as portas Jamais se fecharão A cidade É de ouro puro De jasper seu muro Além do Rio Azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte e choro Nunca mais Além do rio azul Morte e choro